Bom Adriano, vou mostrar para você aqui o funcionamento do carro aqui, tá? Essa parte aqui do carburador, nesse motor, você vai dar aqui três bombadas, tá? E vai puxar a cordinha aqui, tá? Puxando a cordinha ele já vai funcionar em uma boa aqui, ó. Puxando a cordinha ele já vai funcionar em uma boa aqui, ó. Puxando a cordinha ele já vai funcionar. Puxando a cordinha ele já vai funcionar em uma boa aqui, ó. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.